A CIDADE NO BRASIL Eu comprei um travesti no hotel e não quis pagar, eu quero que espilma! Filma! O que tem o dinheiro? Salvador não compra travesti, eu paguei no hotel e não tem o dinheiro, Salvador? O que tem o dinheiro? Agora! Agora! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Segurei! Segurei! O que tem que fazer isso? Eu quero e moro! Pega! Pega! Não deu nada! Vamos para com isso! Vamos para com isso! Vamos para com isso! Vamos para com isso! Pega, meu amigo! Vamos para com isso! Vamos para! Vamos para! Tchau, volta.